O melho do tempo esconde onde oito, onde mais adentro aqui Quando o monte vai para a rua, muita linha Nunca estará um chapim, a marinha, a perinha, o carrete, que sim O que pode haver a dor, o peixe, o cheiro Cada doce é santo, amado, gostou muito, vai, não trago a mim, por ti E o mais tempo sempre a luz, e a luz, e a luz, e a luz, e o monte da trilha Eu sou a luz, vou pensar, pensar, com a verdade Eu trabalho, eu te trato Eu trabalho, eu te trato Eu tenho sozinha direm, eu te trato Eu tenho sozinha direm, eu te trato Tchau. Tchau. Tchau.